Música Uma sessão solene na Alerj celebrou o Jubileu de Ouro Sacerdotal do Cardeal Orani João Tempesta. Fieis e integrantes da Igreja Católica estiveram no plenário da Alerj para comemorar os 50 anos de sacerdócio de Dom Orani. A cerimônia foi conduzida pelo deputado Fred Pacheco, que falou da importância do trabalho do cardeal no estado do Rio. Dom Orani de fato é esse que é o pastor dessas ovelhas que muitas vezes recorrem a ele como ovelhas feridas e que precisam desse acolhimento, de direção, de luz. E ele sempre foi no seu sacerdócio esse que ajudou os católicos a fazerem esse caminho, que é um caminho muitas vezes de dificuldades, mas também de muito acolhimento. Então eu fico muito feliz e honrado como deputado, mas sobretudo como católico em poder celebrar esse dia com o nosso cardeal. Dom Orani João Tempesta nasceu em São José do Rio Pardo, em São Paulo, em 23 de junho de 1950. Em 68, ingressou na Ordem Cisterciense, no mosteiro de Nossa Senhora de São Bernardo, e foi ordenado sacerdote em dezembro de 1974. Em 97, foi eleito bispo de São José do Rio Preto. No Rio de Janeiro, chegou em 2009, quando tomou posse como arcebispo da cidade. É uma alegria para toda a arquidiocese que o nosso arcebispo, nosso pai, nosso pastor, seja convidado para receber uma homenagem da Assembleia Legislativa do Estado, reconhecendo o papel dele em toda a nossa região, porque além das questões religiosas que ele conduz como grande pastor que é, ele tem muita relevância também para a vida social e política do nosso Estado, da nossa região, sempre se posicionando com clareza em todas as questões que se referem à dignidade humana e que são de interesse prioritário da igreja a isso. O Ministério de Dom Orani alcança fiéis e é um exemplo para sacerdotes. Dom Orani é uma referência na nossa igreja, principalmente aqui dentro da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ele é considerado um pai para todos nós e realmente o é. Todos os feitos que ele tem realizado, todo o carinho que ele tem dado a todos, isso mostra a importância que ele tem na comemoração de hoje, na sonenidade de hoje. Em nossas casas de leis há humanidade, há um espírito religioso, há um discernimento também sobre a moral, sobre o futuro da humanidade, aqui também se humaniza. Então, creio que esses 50 anos do nosso cardeal está alimentando e resgatando também esse campo de visão sobre a política. No comando de 720 padres que integram a Arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Orani agradeceu aos que o ajudam a trabalhar na busca de um mundo mais justo, solidário e fraterno. Vou dedicar-me a sua homenagem, não tanto a mim, mas a tantos padres que nesses 450 anos da Perlazia do Rio de Janeiro, tem trabalhado, dado nome a ruas, a bairros, a locais e entregue a sua vida pelo serviço do povo de Deus. Vale a pena caminhar na igreja, caminhar como bons cristãos e na cidade tão necessitada de exemplos e de valores, procura testemunhar Jesus Cristo. Legenda Adriana Zanotto